Estamos aqui de cima do monte, gente, onde eu prometi que estarei orando pelo seu pedido de oração. Então você em casa, curva sua cabeça comigo e vamos ter esse momento de clamor ao nosso Deus por cada pedido que já chegou no nosso e-mail. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, nessa hora, onde é feriado, Senhor, no Brasil hoje é o dia de Tiradentes, o de onde foi derramado sangue no Brasil, mas nós declaramos em nome de Jesus que hoje não haverá derramamento de sangue, que hoje haverá o sobrenatural de Deus acontecendo na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar todos os pedidos que já foram enviados para o e-mail. As pessoas que estão participando da campanha, despedaçando as cadeias, eu não posso respondê-las, eu não posso curá-las, eu não posso ajudá-las, mas Tu pode. Por isso, nessa hora, eu venho, Senhor, eu venho clamar para que o Senhor intervenha a favor de cada uma delas, fazendo o que nós não podemos fazer, abrindo as portas fechadas, restituindo os lares, quebrando, Senhor, as cadeias, libertando, fazendo o sobrenatural, quebrando, Senhor, os vícios, em nome de Jesus. Tu conhece cada pedido que já foi mandado naquele e-mail, os que ainda vão ser mandados, Pai. Move a Tua mão, Senhor, antes que acabe esta campanha, antes de sábado, faz o milagre acontecer. Já quero te apresentar a próxima campanha, conquistando o impossível, onde os Teus filhos, Pai, vão entrar nessa peleja comigo. Nós cremos que o Senhor tem algo novo para nós, nós cremos que existe um tempo novo, nós cremos no potencial do Senhor agindo sobre a nossa vida. Então, nesse dia, desbarata, Senhor, o mal, quebra as cadeias, abre as portas, repreende as enfermidades, amarra o valente, neutraliza as forças do mal, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Eu apresento cada mantenedor desse ministério, aqueles que se ofertam, aqueles que dizimam, aqueles que têm plantado sua semente e prosperam, multiplicam em nome de Jesus. Eu apresento, Pai, os intercessores, protege eles, guarda eles. Eu apresento aqueles que enviam os áudios da palavra do dia todos os dias. ser com os Teus filhos, Pai, Tu possas retribuir. Eu abençoo a geração desse tempo, aonde o Deus deles, o nosso Deus é o Senhor, porque a Tua palavra diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa rocha, peleja por nós, Espírito Santo. Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, Senhor, por todo o Brasil, nós clamamos, Senhor, pela Europa, nós clamamos, Senhor, pelas crianças, nós clamamos, Senhor, pelos casamentos, nós clamamos, Senhor, pela liderança, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, pela nossa vida que estamos na linha de frente, que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos cubra com Tua mão poderosa, eu quero declarar nessa hora vitória, Senhor, sobre todo o Teu povo que ora comigo, nessa campanha, na palavra do dia, eu profetizo o milagre, e que todas as cadeias sejam quebradas, destruídas, pelo poder do nome de Jesus, se você crê, diz a mim.